E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de física. Hoje o assunto será dilatação linear. Antes de começar essa aula, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. E se gostarem dessa aula, clique lá em gostei. Uma boa aula! Dilatação térmica Quando ocorre o aumento de temperatura em um corpo, acontece o aumento da distância entre as moléculas. Consequentemente, as dimensões do corpo aumentam, havendo então a dilatação térmica. Pode acontecer o movimento contrário. Quando há redução na temperatura, as moléculas diminuem a distância entre si e há então a contração térmica. Nós veremos três tipos de dilatação. A linear, que acontece em uma dimensão, que é a aula de hoje. A superficial, que acontece em duas dimensões. E a volumétrica, que acontece em três dimensões. Então, vamos ver agora o que é a dilatação linear. Sendo uma barra de comprimento L inicial, há uma temperatura θ inicial. Havendo um aumento na temperatura Δθ igual a θ menos θ inicial, o comprimento da barra passa a ser L. Então, aqui nós temos uma barra de comprimento L inicial. E ele está a uma temperatura θ inicial. Aí, nós esquentamos essa barra com esse dispositivo aqui, tá? E ele sofre uma dilatação. A sua temperatura final será θ e o seu comprimento final será L. Ocorreu, então, uma dilatação linear. ΔL igual a L menos L inicial. Por experimentação, podemos dizer que a variação da dilatação é diretamente proporcional à variação da temperatura e o comprimento inicial L₀, né? O comprimento inicial L₀. Então, ΔL é igual a α vezes o comprimento inicial L₀ vezes Δθ. Então, veja que ΔL é diretamente proporcional à L₀ e à Δθ. O α é o coeficiente de dilatação térmica linear do material. Isolando α, teremos α igual a ΔL sobre L₀ vezes Δθ. Vamos agora fazer um exercício da FUVEST. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre medido num dia em que a temperatura era de 35 graus centígrados foi utilizada e o fio medido de novo a 10 graus centígrados. Esta nova medição indicou 1 metro a menos, 1 metro a mais, 2.000 metros, 20 metros a menos ou 20 metros a mais. Essas aqui são as alternativas. A, B, C, D e E. Resposta. Vamos pegar, então, os dados da questão. Comprimento inicial igual a 2.000 metros. α igual a 20 vezes 10 a menos 6 vezes grau centígrados a menos 1. Faltou eu colocar aqui, tá? O coeficiente do cobre, tá? Faltou eu colocar no dado da questão aqui. O coeficiente do cobre é 20 vezes 10 a menos 6 vezes grau centígrados a menos 1. Δθ é igual à variação da temperatura. O final é 10 e o inicial é 35, então ficou 10 graus menos 35 igual a menos 25 graus centígrados. Desculpa aí, pessoal. Então, nós temos que ΔL é igual a α vezes L inicial, né? Vezes Δθ. Vamos substituir estes dados aqui nesta fórmula. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter 20 vezes 10 a menos 6 vezes grau centígrados a menos 1 vezes 2.000, que é o comprimento inicial, vezes a variação da temperatura, que deu menos 25 graus centígrados. Aqui, 20 vezes 10 a menos 6 é igual a 2 vezes 10 a menos 5 vezes 2 vezes 10 ao cubo, né? 2.000, vezes menos 25. 2 vezes 2, 4, vezes 10 a menos 2, né? 10 a menos 5 vezes 10 a 3 dá 10 a menos 2, vezes menos 25. 4 vezes 10 a menos 2, ou melhor, eu vou fazer 4 vezes menos 25 vai dar menos 100, vezes 10 a menos 2. Menos 100 vezes 10 a menos 2 dá menos 1, porque aqui 10 a menos 2 é 1 sobre 100, né? Então, vai ficar menos 100 dividido por 100 dá menos 1. ΔL é igual a menos 1 metro ou 1 metro a menos, que é a alternativa letra A, 1 metro a menos. Está ok, pessoal? Até a próxima aula!